Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Chegou ao fim. William Bonner com sorriso estampado, posta vídeo no Instagram e comemora o que parecia impossível. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Era uma sexta-feira comum, mas o mundo dos noticiários estava prestes a ser abalado por uma revelação inesperada. O emblemático apresentador do jornal nacional, William Bonner, já conhecido por suas narrações firmes e esclarecedoras, decidiu surpreender seus seguidores de uma forma que ninguém poderia prever. Um vídeo misterioso e carregado de curiosidade surgiu em seu Instagram, como um convite para uma jornada de descoberta. O relógio parecia ter diminuído a velocidade enquanto todos aguardavam o sinal de abertura do telejornal. No entanto, a espera foi encurtada por um anúncio urgente e empolgante, vindo diretamente da voz do próprio âncora. Ele começou por contar uma história não de edições ou boas noites, mas de dias, 10 mil dias para ser exato. Caros amigos, nesta sexta-feira, comemoro um marco que transcende o tempo. São exatamente 10 mil dias desde que dei meus primeiros passos na bancada do Jornal Nacional. 10 mil dias repletos de histórias, desafios e momentos que marcaram minha trajetória aqui na Globo, anunciou William Bonner, lançando a isca da curiosidade para quem estava atento. Mas havia algo além dessa notável contagem que impulsionava a mente das pessoas. Uma pausa dramática revelou o mistério que pairava no ar. E você? O que estava fazendo há 10 mil dias atrás? Um momento na vida que ecoa por essa marca temporal? Pois eu sei exatamente onde eu estava, e a história que carrego ama que me enche de orgulho e alegria. Convido a todos vocês a compartilharem comigo este momento tão especial. As palavras de Bonner eram um convite intrigante, uma porta aberta para conhecer mais sobre a jornada que o levou a esse marco inusitado. Ele não só compartilhou seu próprio momento, mas também fez com que cada um de nós olhasse para nossas próprias histórias. E, claro, quando se fala em um ícone da televisão, o inesperado sempre alimenta a curiosidade. Rumores começaram a se espalhar. Será que William Bonner estaria prestes a deixar a Globo, depois de tanto tempo à frente do Jornal Nacional? As especulações ganharam força, alimentadas pela incerteza do futuro. No entanto, como mestre da narrativa, Bonner jogou outra carta na mesa. Ele dissipou as dúvidas que pairavam sobre sua continuidade, pelo menos por enquanto. A resposta é não. Continuarei ancorando este telejornal que me proporcionou a oportunidade de compartilhar inúmeras histórias, incluindo aquelas que me tocaram profundamente, como a triste cobertura da morte do jornalista Tim Lopes. E assim, enquanto o mundo da informação continuava a girar, William Bonner nos ensinava que, por trás dos fatos noticiados, há sempre histórias humanas, marcos pessoais e uma curiosidade incansável para explorar. Nesse momento de revelação, ele deixou uma mensagem clara, cada dia há uma página em nossa própria história, digna de celebração e reflexão. E você? O que acha sobre o apresentador William Bonner? O que o futuro reserva para ele após essa revelação surpreendente? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal. Acredite nessa história. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir.